Vem cá, deixa eu mudar de assunto aqui completamente. As provas do concurso público nacional unificado, chamado Enem dos concursos, vão ser aplicadas no domingo que vem. Os candidatos farão a avaliação o dia todo e tem dica para quem vai tentar uma vaga no governo federal. Quem vai trazer essas dicas para a gente é o professor Paulo Curirim. É isso mesmo? Bom dia, Paulo. Tudo bem? É isso mesmo. Enorme satisfação estar falando com vocês justamente sobre este concurso tão esperado. Me conta aqui uma coisa, quais são as dicas que você tem para quem está nos assistindo e está ali estudando, porque normalmente quem vai prestar algum concurso assim já está há muito tempo ali naquela expectativa, né? Justamente. Na realidade, acredito que a maior dica e a melhor é aquela que tem a ver com a ansiedade, né? Ou, no caso, tentar diminuir essa ansiedade. Isso porque os candidatos já estão preparados, já fizeram aquilo que precisa ser feito, é o que se espera, né? E, neste momento, é importante que eles já separem ali os documentos para poder levar. É importante que eles separem as canetas, e eu disse no plural, porque corre o risco, né, de alguma caneta falhar. Então, ele tem uma segunda caneta, uma alimentação adequada, né, no dia de hoje, amanhã, e no dia também da prova. A prova, ela está sendo dividida em duas etapas, o período matutino e o vespertino, e o processo é bem rápido, o período matutino, duas horas e meia. Então, nem vai ter, assim, muita oportunidade de ficar alimentando ali no momento da prova. Mas, caso queira levar algo, é importante, castanha, né, frutas, algo que venha a ser mais natural e menos industrializado. Ô, Paulinho, conta aqui uma coisa pra gente. Não adianta agora, em cima da hora, tentar ficar se enfiando de cabeça nos livros, no conteúdo e tudo mais, que isso pode aumentar aquela ansiedade e piorar tudo, né? Justamente. Esse momento, em teoria, o candidato não vai aprender nada. O máximo que ele pode fazer é revisar algo, né, que ele, inclusive, já fez isso nos simulados, e por isso esse nome, né, simulado, ele já simulou aquilo que vai ser feito ali no dia da prova. Então, aprender algo novo é muito complicado. Eu só acredito que ele deveria revisar, né, fazer aquilo que, em teoria, ele já veio planejando, pra que acontecesse da forma correta. Inclusive, tentando planejar também toda a programação aí na hora de sair de casa, pra poder não chegar atrasado. Tendo em vista que, em Goiânia, são mais de 45 mil pessoas que vão estar fazendo esse concurso. Então, o trânsito, em teoria, vai estar um pouco aí conturbado. Olha, e na hora da prova, deu branco ali, tem uma questão que não sabe o que é e tudo mais, passa pra próxima e depois volta pra ganhar tempo? Ou fica ele tentando lembrar? Eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Mas é muito particular. É que o candidato deve fazer aquelas questões que ele mais tem domínio, e como eu disse, ele já vai saber porque ele deve ter feito ali o simulado, enfim. Então, fazer aquelas que ele já sabe, depois fazer aquelas que, em teoria, ele vai precisar, o que a gente chama, né, vulgarmente, de chutar. Então, ele deixa pra o final. Até porque ainda tem o gabarito, ele vai precisar marcar o gabarito. Não adianta, por exemplo, ele marcar todas as questões ali no caderno e não passar pro gabarito. Afinal, o que vai ser retirado do candidato pra avaliação é justamente o gabarito. E os candidatos, eles ainda têm uma certa vantagem, porque essa prova, como eu disse, ela vai ser feita em dois períodos, e a parte da discursiva, que retenha muita atenção do candidato, né, maior preocupação, vai ser no período vespertino. Então, no período matutino, por exemplo, ele pode aí ter mais atenção nessa prova objetiva, e no vespertino, com uma hora a mais, né, ele vai poder fazer essa discursiva aí tranquilamente. Tem redação, não tem? Isso. Tem alguma ideia, algum chute aí pro que você acha que pode ser o tema? Eu posso falar aqui um top five, porque são oito blocos, né, são oito provas, então, na realidade, não é só um tema. Mas um top five de atualidades envolve aí algo relacionado à tecnologia, inteligência artificial, algo relacionado a meio ambiente, é importante, falarmos sobre isso, saúde mental, importante, algo sobre segurança pública e discriminação, preconceito, algo nesse sentido. Bacana. Obrigada aí, viu, pelas dicas, então, que você passou para os candidatos que estão aqui nos acompanhando, que todos façam uma boa prova e boa sorte para todo mundo. Obrigada, querido, pela participação conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado.